E o Brasil, que tem um presidente chamado Luiz Inácio Lula da Silva, ele não mencionou o nome de Milley. Ele parabenizou o resultado das eleições e desejou sorte à Argentina. Mas não falou o nome de Milley. E o Milley vai quebrar uma tradição protocolar diplomática e o primeiro país que ele vai visitar não será o Brasil. Provavelmente será Estados Unidos. Estados Unidos. Provavelmente ele vai para os Estados Unidos primeiro. Milley nunca gostou do Mercosul, mas até aí quem é que gosta de uma coisa que não serve para nada? Segundo, Milley quer dolarizar a economia, mas o desafio é como dolarizar uma economia que não tem dólares. Terceiro, o Banco Central da Argentina, que tem funções diferentes do Banco Central brasileiro, ele quer extinguir. Quarto, Será que Javier Milley vai enfrentar, e tenho certeza que vai, enfrentar desafios tão complicados, complexos, tão difíceis de serem resolvidos, quanto os obstáculos enfrentados por Maurício Macri? E, enfrentando-os, vale lembrar que temos 45% do eleitorado que não votou no projeto de Javier Milley, esses 45% serão capazes, terão condições de subverter as tentativas deste novo governo que imprimir uma derrota ao peronismo na Argentina. Subverter a tentativa de colocar a Argentina de volta nos trilhos. Milley disse que não vai manter relações com Lula a quem chama de agente que cometeu um crime pelo qual ele não foi condenado com decisão judicial transitada em julgado. Que é assim que a gente pode falar, senão a gente se ferra aqui no Brasil. Mas, a Argentina depende mais do Brasil do que o Brasil depende da Argentina. A praticidade, a pragmaticidade irá se impor? Essas são perguntas que ficam a quem quer fazer uma análise do sucesso do governo de Javier Milley.